Oi, amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Thay, do Dolce Vita, e se você ainda não é inscrito aqui, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar seu joguinha, tá? E ligar os sininhos pra receber as notificações. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como criar esse castelo incrível, inspirado no filme Harry Potter, tá? Então esse é o castelo Hogwarts com ledges. Gente, é esse efeito maravilhoso que fica, tá? Bem incrível, bem legal. Então se vocês querem aprender a fazer esse castelo, segue o vídeo, tá? Bom, meus amores, então vamos pro passo a passo. Gente, esse design eu criei no Design Space da Cricut e eu cortei esse corinotex usando a minha Cricut Maker, tá? Eu também cortei a mesma figura usando o chipboard, tá? Pra que eu tenha uma parte mais dura pra aderir o meu corino, já que eu vou estar utilizando leds. Tô aqui usando bastante cola de silicone, tá, gente? Eu vou espalhar com um pincel, também pode ser com um dedo ou uma esponjinha, como seja. E vou espalhar e vou colocar o meu corino, tá? Depois eu vou pegar, gente, vou vir assim nas pontinhas pra ter certeza que tá tudo aderindo. Essa é outra cola pano, porque ela tem a pontinha mais fininha. Só pra ter certeza que ela tá aqui realmente aderindo o meu castelo, tá, gente? Pra que fique um projeto bem seguro. Já que esse vai ser um fundo de uma caixa de cenário para os meus lindos bonequinhos do Harry Potter. Agora eu tô usando esse mesmo chipboard, que eu vou criar um painel para o fundo desse painel. E esse painel vai ser o céu de Hogwarts. E qual foi a minha ideia quando eu estava criando esse céu de Hogwarts? Gente, eu me inspirei nesse corino tex, que pra mim me lembra muito a mágica. E me lembra como eu imaginaria que fosse o céu de Hogwarts. Então ele tem vários tons diferentes, como um arco-íris meio dark. Uma cor muito linda. Então realmente eu achei que ia ficar bem legal com os meus LEDs. Agora gente, eu vou colocar um pouquinho de LED, um pouquinho, uma gotinha de cola. Tô segurando os meus LEDs com a fita banana, tá? A fita banana eu escolhi porque eu posso tirar e colocar de volta. Mas qualquer durex, qualquer fita que vocês quiserem funciona. Depois eu vou vir e vou segurar mais firme alguns pedaços com a cola quente e um restinho de papel tipboard que eu tenho, tá bom? Então agora eu só tô meio que brincando com os LEDs, pra ter certeza que tá ficando tudo bem seguro, tudo bem legal. E amassando assim um pouquinho o meu castelo e preparando pra próxima parte. Então agora eu vou tirar ali o meu LED, tá? E eu vou marcar, eu tô usando essa caneta de vinco da Cricut, tá gente? Mas qualquer canetinha que vocês tiverem funciona também. Então eu estou cortando aqui. Agora eu vou colar de verdade, tá? Ali é o meu lugar onde vai ficar as baterias. Pra o meu LED, tá? Lembrando que eu coloquei o ON e o OFF pro lado. Então pra que a pessoa possa ligar e desligar a hora que for. Gente, agora eu fiz um erro, tá? Quando eu fui cortar esse corino, eu não levei em conta que eu estaria utilizando ao contrário. Então não faça isso. Marca o corino na parte da frente e aí corta. E eu tô fazendo uma técnica de cola quente, gente. Pra criar, como eu tô criando um céu, eu quis criar, assim, várias ondas no fundo do corino. Pra que aparecesse essa textura por trás do castelo de Hogwarts. Eu imaginei que iria ficar bem interessante. E pra ser sincera, eu gostei bastante do resultado. Achei que ficou bem legal. Agora, como eu errei esse pedacinho, eu vou lá, vou cortar o pedacinho desse corino. E vou colocar no lugar certo. Não vai fazer muita diferença porque não vai mostrar, gente. Mas, eu sendo quem eu sou, eu quero que fique o mais perfeito possível. Então eu estou indo lá e dando uma consertada, tá bom? Agora eu vou aplicar minha cola quente com aquele pedacinho de papel chipboard que eu mostrei pra vocês. E só pra segurar no lugar certo. Essa fita banana que eu uso, gente, é uma fita banana muito forte. Então ela realmente segura. Mas se na sua região você não tem essa fita banana muito forte, faz esse efeito aí, olha. Do papel chipboard, que é parecido com o paraná de vocês. E cola quente. Agora eu tô pegando fita banana. E eu vou colocar quatro camadas, gente. De fita banana pra criar um esqueleto. Pra quê? Pra que tenha uma altura, uma diferença grande entre o castelo que tá mais à frente e o nosso céu estrelado de Hogwarts no final, tá? E também eu quero que a minha caixa ali onde vai as baterias pra colocar os LEDs fique bem rente ao fundo que eu vou colocar. Então, com essa fita banana bem alta, quatro camadas dela, ela ficou bem, bem bacana. E também deixou um espaço legal pra criar aquele acabamento dos lados. Então eu vou utilizar também a fita de corino, tá? No acabamento dos lados. Pra que fique um efeito bem perfeito, tá gente? Bem bonito. E o corino que eu tô utilizando, como sempre, da tex, eu vou usar o mesmo tex que eu usei aí pro fundo, tá? Ah, e eu também coloquei umas pontinhas dessas quatro fitas juntas no topo do castelo, pra que eu realmente tivesse um pouco de altura. Olha lá, gente, como é que essa textura ficou maravilhosa nesse fundo. Então, agora eu vou lá, vou encaixar. Tenho certeza que tá tudo rente, tudo retinho. E vou fazer aquele acabamento que eu falei com vocês, tá? Do ladinho. Então, tô dando uma amassadinha, aí é onde eu vou tá colocando os pedacinhos daquela fita banana, pra que o meu castelo fique bem firme. Vou cortar, aí... Eu tô usando a caneta de vinco da Cricut, tá gente? Que funciona super legal. Caneta de vinco é uma bênção, muito bacana. Coloquei dos lados, liguei o LED, coloquei a pilha. E olha lá, gente, o resultado é fantástico. Eu fiquei muito satisfeita com esse projeto, achei que ficou realmente lindo. E eu gostei muito, gostei bastante. Eu achei que vai ficar lindo os meus personagens do Harry Potter aqui na frente desse castelo maravilhoso. Amores, então foi isso. Esse foi o nosso resultado final. Eu confesso que gostei muito, achei bem apaixonante. Especialmente por alguém que é uma fã número 1 de Harry Potter. Então, gente, muito obrigada mais uma vez, tá? Não se esqueçam de deixar o joinha de vocês e de se inscreverem aqui embaixo. Beijo no coração e até a próxima. Tchau!